Tudo bom? Hoje é o nosso primeiro bloco de cinco filmes que eu apresento aqui no canal e hoje vou falar de cinco filmes que estão concorrendo ao Oscar. São os filmes Grandes Olhos, Operação Big Hero, Ida, Livre e o filme Invencível. Nos anos 50, as mulheres namoravam, estudavam, casavam e viravam dona de casas. E a artista Margaret, ela não queria seguir esse ciclo, ela queria seguir sua carreira de artista, mostrar sua arte. E o que ela faz? Ela foge de casa com sua filha, larga o marido pra lá e vai pra Califórnia pra tentar seguir a sua carreira de pintora. Só que nessa época era muito difícil você manter uma carreira de artista, ainda mais que se você fosse mulher. Então ela procura segurança ao manter uma relação de amizade com um outro artista chamado Walter Kane. E eles se casam e esse marido descobre que ela é uma grande artista, descobre que as telas que ela desenha com as crianças, com os olhos bem grandes, é uma mina de ouro. Grandes Olhos é uma história real e, por incrível que pareça, é um filme do Tim Burton. E que parece que deu uma pausa naquele estilo de filmes sombrios, góticos. E a gente vê um filme bem iluminado, um filme colorido, um filme bem humano. Claro que temos os exageros cinematográficos do Tim Burton, mas isso deu um tom de comédia ao filme, tirou um pouco aquele peso do drama que a artista sofreu na vida real. E destaque para a ótima Amy Adams, não precisa nem falar, porque qualquer filme que ela faz é bom. Mas infelizmente ela foi esquecida pelo Oscar, mesmo ganhando o Globo de Ouro como melhor atriz. E Grandes Olhos concorre apenas ao Oscar de melhor trilha original. E essa semana eu também assisti a Operação Big Hero, que concorre ao Oscar de melhor animação. E o desenho é um mix de todos os estúdios que fazem parte da Disney. Tem coisas da Marvel, tem coisas da Pixar, tem as coisas melosas da Disney. A Operação Big Hero é baseada em um mangá que conta a história de um garoto precoce, que possui grandes habilidades tecnológicas e que tem um vínculo emocional com seu irmão, que tenta convencê-lo a entrar na universidade. E consegue convencê-lo quando o irmão mostra o seu grande projeto, o Baymax, um robô inflável projetado para ser tipo um enfermeiro guarda-costas, capaz de dar um diagnóstico preciso para qualquer enfermidade. E deslumbrado com as possibilidades dentro da universidade, ele precisa criar um bom projeto, uma feira de ciências, para ser aceito na universidade. O resto da história eu não vou contar para não soltar spoiler, mas apesar de todos os clichês que tem no desenho, ele tem uma mensagem que é mostrar para as crianças hoje em dia a importância de se estudar. E também tem uma coisa muito legal que é a amizade dele com o irmão, isso aí é uma coisa muito inspiradora. Gostei bastante de animação, você sai do cinema com a sensação de felicidade, é um desenho muito bem feito, mas apesar de ser um desenho de super-herói, eu não achei ele superior aos Incríveis ou Megamente. Ida é um filme feito em preto e branco e ele não é widescreen, ele é quadrado, lembra mais ou menos uma foto, aquelas fotos antigas. Esse trabalho do diretor de fotografia ficou bem legal porque ele se integra bem à história, porque é um filme de época. Estamos na Polônia em 1962 e Ana é uma noviça, órfã, em um convento, e está prestes a se tornar uma freira. E ela recebe a notícia que uma tia sobreviveu ao holocausto da Segunda Guerra Mundial e deve ir conhecê-la antes de se decidir a se tornar freira. E visitando essa tia, Wanda, ela descobre que é judia e seu verdadeiro nome é Ida. Junto elas vão percorrer a Polônia atrás do paradeiro da família que sumiu durante a Segunda Guerra Mundial. Ida é um filme que chama muita atenção porque ele vai de encontro às minhas origens, porque o meu avô, minha avó, eles eram poloneses e eles fugiram da Polônia por causa da perseguição nazista. E apesar do filme ter apenas 80 minutos, ele tem uma história bem cativante, uma história bem poderosa, bem sombria até, por causa do trabalho do diretor de fotografia, aquele enquadramento antigo. Mostra uma Polônia fria, mostra uma Polônia que sofreu a Segunda Guerra e que naquele momento está sofrendo com a intervenção soviética. Ida é um forte candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E se você não assistiu, recomendo você dar uma olhada, é um filme muito bom, vale a pena você conferir essa parte da história que até eu desconhecia. O próximo filme se chama Livre, é um filme que conta a história de uma mulher que perdeu a mãe, virou uma viciada em heroína, acabou com o seu casamento e apesar de todas essas desgraças na vida, ela resolve fazer uma coisa inusitada. E sem nenhuma experiência em caminhada de longa distância, ela resolve percorrer sozinha o Pacific Crest Trail. É uma rota que fica perto do Pacífico, onde você tem que atravessar dezenas, centenas de quilômetros e essa travessia leva uns três meses de viagem a pé. Baseado em Fatos Reais, é um filme que trata sobre descoberta, é uma maneira que ela encontrou de se isolar de tudo, de se isolar de todos e nesse processo de solidão, nessa caminhada, ela vai matutando sobre a vida dela, ela vai analisando o que ela fez de errado, ela vai analisando o que aconteceu. Eu acredito que no livro, essa linha de pensamentos, a linha de sentimentos bem profundos que mostra superficialmente no filme, no livro deve estar muito mais bem aprofundado. Mas uma coisa que o filme me trouxe foi essa motivação de pegar a estrada, essa motivação de você botar uma mochila nas costas e se isolar numa caminhada, como se fosse um retiro espiritual mesmo. Porque caminhada, querendo ou não, é um momento de silêncio, é um momento de você relaxar. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez por ano, deveria pegar uma caminhada dessa. Na psicológica não precisa ficar três meses, mas, sei lá, uma semana, pegar uma caminhada dessa e percorrer sem telefone, sem celular, sem internet, só você naquela caminhada. Quer dizer, com celular, porque quando essa emergência for picada por uma cobra, melhor ter um celular guardado, mas tentar se desconectar. E o filme mostra uma coisa bem legal, que é você desconectar da vida que você levava, seguir um outro rumo e, lá no fim, você ser outra pessoa. Invencível é mais um filme de superação nessa leva de filmes biográficos que estão concorrendo ao Oscar de 2015. Só que dessa vez quem dirige é a Angelina Jolie, é essa mesma, a Angelina Jolie, aquela atriz linda, maravilhosa. E ela faz um trabalho bem honesto, bem contido, assim, contando a história desse atleta olímpico chamado Luis Zamperini. No filme descobrimos o personagem na sua infância e seu dom para corridas, se preparando para os Jogos Olímpicos e todos esses treinos e testes de resistência dá ao atleta condições para as coisas terríveis que ele espera na Segunda Guerra Mundial. Depois de um acidente de avião quase fatal já na guerra, Luis Zamperini fica 47 dias dentro de um bote com outros dois tripulantes, até que ele é pego pela marinha japonesa e enviado para um campo de prisioneiros de guerra. Até então já era uma agonia você passar 47 dias dentro de um bote, sofrendo de sede, preocupado com o ataque de tubarões, até um avião japonês que passa dando razão de metralhando tudo, eles conseguem sobreviver. Então no campo de prisioneiros que ele é mandado é que o bicho pega. Se você já assistiu Paixão de Cristo e viu todo aquele sofrimento que Jesus passou, só não sofreu mais que Jesus porque lá não tinha cruz para ele ser crucificado. Não vou contar muito do filme, mas Invencível é uma história muito interessante, bem legal porque eu não conhecia a história desse atleta olímpico. Enfim, é um filme visualmente confortável para qualquer diretor, é um filme feito sob encomenda para concorrer ao Oscar. Com certeza a história de Luis Zamperini não se resume ao filme, tem muita coisa que não foi contada, tem muitos detalhes da vida dele que não coube no filme. E eu indico você assistir o filme, com certeza também vale a pena você comprar o livro ou pegar numa biblioteca a história verdadeira dele, a biografia, a original. Esse foi o nosso primeiro vídeo com dicas sobre o meu resumo de coisas que assisti durante a semana. Foi dedicado aos filmes indicados ao Oscar de 2015, tem alguns filmes que ainda não assisti que eu vou falando durante as outras semanas, tem alguns filmes que ainda vão estrear no cinema. Continue mandando dicas de filmes. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não esqueça de indicar esse canal para os seus amigos. Falou!